Fabio, vamos lá, Fabio, vamos lá, manda beijos pra mim, boa noite, eu quero beijos, é a Ana Silvia, aqui de São Paulo, capital, beijo pra você, ó, beijo pra você Ana Silvia, é, me manda, me manda o, o, moça, Ah, escuta, vocês não fecharam a porta lá do, da casa? É, ô, Thiago, alguém pode me explicar o que é que tá acontecendo e eu não tô entendendo? Moça, tá tendo um, um programa ao vivo aqui, a, a Dani Pink é no outro estúdio aqui do lado, ei, 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 Era só o que me faltava agora, isso aqui, é, moça, 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 mas, o que que é isso aí, eu posso saber o que é isso? Gente do céu, bom, vamos continuar o programa, vai? Ah, começou de novo Cadê você, Osório? Osório, Osório Meu Deus do céu, chegamos à tribuna Nossa, foi difícil, né? Foi difícil, tribuna, várias luzes, várias coisas Maravilhoso, né? Cadê o apresentador, Fabio, não veio? Não veio? Vamos sentar, esperar? Oi Boa noite É ele? Ele tava vendo a gente É ele que é o Fabio? Vocês tão atrapalhando o programa Ah, vá, não me diga Vocês não perceberam isso? Você quer que a gente fique ou você vai embora? Não, eu quero que vocês fiquem, mas... Mas você vai ficar também Você vai ficar? Eu acho que sim Sim, ele é o dono do programa Eu posso ficar? Ai, 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 que foda, né? Eu nem pensei Eu posso ficar? Pode 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 Então tá bom Você é o Osório Eu sou Osório Tá bom, prazer Osório Você é a Lady Diet Lady Diet Lady Diet por quê? Não, por desejo Só pelo nome Entendi É Vamos sentar aqui, então Vamos, vamos sentar Vamos sentar Aê, Renatinho Palmas Palmas pra ele Agora, posso fazer uma pergunta? É só uma, só? É Não, eu queria saber O que que é isso aqui que você tá carregando? Você não tá vendo? É o TED Você não esqueceu o cachorro, não? Não, não, é o TED É pra pessoas que tem um QI a mais que conseguem ver ele Ah, é? Eu tenho certeza que você tá vendo É, não Que porquê ele... Não Eu acho que eu tenho um QI a menos É Ó, cês tão vendo aqui o cachorro? Cês tão vendo aí, gente? O ave de pai Tá vendo? Cês tão vendo o cachorro? Claro! Que raça que ele é? Ó É puto Quantas patas tem? Quatro Tem quase, é normal, né? Será? Eu não tô vendo o cachorro, gente Que porquê ele é, gente? Olha, tá latindo o TED Calma, TED Calma, calma, calma Calma, calma Ele tá balançando o rabo Ele tá bravo, segura ele aí, viu? Não, a gente se vacinou junto Eu levei os dois no veterinário É Olha, gente Vem pra cá, TED Nós vamos falar sobre os amigos do nariz vermelho E eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente Mas antes Tem uma imagem que eu queria que vocês colocassem pra gente no ar Luísa, coloca a imagem pra gente aqui, pra gente mostrar um pouquinho Porque que a gente tá trazendo o Osório e a Lady Diet aqui no nosso programa Ó, você que está nos acompanhando em todo o Brasil É... Presta atenção Tem um trabalho incrível Que é desses atores e atrizes que fazem toda a diferença Conta pra quem está assistindo a gente, Osório O que que vocês fazem lá no hospital? Sim Esse projeto chama-se um projeto Um Sorriso Enquanto Espera É um projeto que já existe há 10 anos Completou agora novembro do ano passado É um projeto focado na humanização e a arte ligada não só ao paciente internado Mas principalmente na fila de espera Os pacientes idosos, os acompanhantes, crianças, funcionários, colaboradores É levando a arte e a humanização de uma forma geral pra esse ambiente Que coisa bonita, né? E o que que vocês já viram de histórias lá? Conta algumas pra gente Por favor, Lady Diet Ai... São... Bom, são tantas histórias Uma coisa que eu acho que é... Não é uma história, mas é só uma sensação de só da gente estar presente E você ver várias pessoas sorrindo com aquela cara de curiosidade De ver o que que é, quem que vai... Quem são esses... Quer dizer, quando vocês entram, já muda a cara das pessoas ali Já... E a sensação que eu tenho é que a gente consegue tirar a pessoa Nem que seja por segundos Daquela situação de dor, de doença Ela esquece um pouco E eu já ouvi isso Ai, você conseguiu O meu número foi chamado Eu nem percebi que eu tava esperando tanto por sua causa Que bonito, que legal Uma paciente falou De tanta alegria que ela ficou quando a gente chegou E não tem idade, né? Não tem idade Pode ser criança, pode ser idoso É idoso É a arte do palhaço e a humanização levando isso como um ato de transformar mesmo esse ambiente Porque como você disse, só o palhaço já chegando, né Lady Diet Ele já é transformador E ai a gente disse assim, que esse projeto é pras pessoas respirar um aroma A gente deixa o aroma pelos corredores Respira quem quer É livre Agora, como é que vocês conseguem mudar um clima de um hospital que já é bem pesado, hein? Conta pra gente Conta, Lady Diet Ai, eu conto É... Eu acho que é só o nosso estado já de chegar E é tão gratificante você estar lá e ver Eu acho que uma pessoa vai contagiando a outra A gente vai passando Tem umas que não gostam porque estão desanimados Mas a gente, a gente respeita essas pessoas Mas num montante assim, você vê que é assim, todas as pessoas Já teve criança que seguiu, que me seguiu no corredor Ah, é? E queria, ai eu ficava assim, você tem que ficar com a sua mãe Porque é grande o HC, né? É... Então, ela, ela ficava deslumbrada e quer beijar e quer abraçar e quer ficar indo atrás Vocês trabalham só no hospital das clínicas ou tem outros hospitais que vocês visitam? O nosso projeto, um sorriso enquanto espera É lá É no hospital das clínicas Mas nós fazemos outros tipos de atuações Onde são creches, asilos, a gente faz essas visitas também E algumas áreas de internação onde a gente também visita Vocês já viram de tudo então, não é? Já Qual foi assim, o caso que mais marcou vocês? Assim, uma situação que mais marcou? Olha, são várias, como a Lady Diet já falou Mas tem um especial que eu vou até mandar um beijo aí pra mãe dela, tudo Ela sabe que eu tô falando, eu vou preservar o nome da pessoa Mas era uma criança que estava internada e ela estava no paliativo A gente já acompanhava ela já há sete anos Era uma adolescente Bem adolescente já, né? É Quando a gente conheceu ela, ela tinha... Ela estava com 22, então ela tinha 18 18 18 anos, certo? É É isso? Então aí, a partir desse momento, ela ficou numa área que chama paliativos Que tem no hospital E teve uma vez que a mãe dela nos ligou dizendo Olha, Osório Ela lá, ela não tá acordada, tá lá dormindo Eu acho que realmente o caso dela agora piorou Vocês poderiam fazer uma visita? E aí lá fui eu e a Flor Bela visitar a outra palhaça nossa do grupo Nós fomos em 10 palhaços E aí fomos lá Quando nós chegamos pelo corredor De repente a mãe dela saiu gritando Osório, Osório, não é mentira, juro Ela acordou Só ouviu a sua voz e acordou Que coisa legal, cara E aí ela queria, né? Ela queria, assim, com essa ânsia De mostrar que ela não estava mentindo Que era realmente verdade Que a filha já fazia dois dias Que não acordava Tava a base de sonda, tudo E que não acordava E isso aconteceu duas vezes Foi essa vez Passado mais um mês aconteceu mais uma vez E depois ela teve alta celestial Que a gente chama É Foi lá pra casa do papai do céu Foi pra casa do papai do céu E aí ela teve Mas foi um momento, assim O quanto o palhaço, né? Leva essa arte O quanto ele é transformador, né? É verdade Com essa mesma menina Lá no hospital Dia No hospital Dia Eu... Um médico Me vestiu de coelho Ele ajudou A pôr a orelha A fazer A pôr dente Pra eu brincar com essa menina E eu... E ela... Ela sorria tanto Ela era linda, né? Ela era linda Até os médicos reconhecem A importância do trabalho de vocês Os funcionários também A gente chega Os funcionários também A gente chega e os funcionários adoram Nunca ninguém reclamou com vocês nada E sim A gente tem A linguagem A pesquisa que a gente faz Através do Cláudio Do palhaço É sempre respeitando muito o outro É óbvio que acontece Que existem pacientes Que em algum momento Não estão bem ali Já imposto a vida Com tantas dificuldades Tantos problemas E às vezes a gente Numa passagem Esse paciente Através da angústia Do seu coração Ele fala Não quero vocês o pé Sai de... E a gente respeita isso sim, né? Porque a gente não tá lá Pra impor a nada A gente tá... A nossa presença Já é transformadora Então a gente Deixa as pessoas livres Respira que a gente quer, né? É o respeito, né? Vou fazer uma pergunta pros dois, tá? Pode beber água, né? Pode, pode, pode Você trouxe cola? Isso, dá, dá, isso Eu adorei a caneca Eu também O Tiago já prometeu Que eu vou ganhar uma Ah, isso, né? Duas Nós só temos essas três Por enquanto, né? Ah, é, mas vamos mandar fazer, né? Pedidos, né? Não, se a gente der Não tem como usar Não tem como usar Então guarda a sua, hein? Não quebra O Tiago lava Ah, lava É reciclado Não é o Tiago Leifer O Tiago Leifer é da outra É o Tiago que lava É o Tiago que lava Lava Você só faz isso, Tiago? Pera, deixa eu fazer uma pergunta pros dois Ó, presta atenção Vai fazer pros dois ao mesmo tempo É a mesma? É A mesma pergunta Eu quero saber O que que o Osório ensinou pro Giba? E o que que a Lady Diet ensinou pra Ana? Quer responder primeiro? Pode, pode Pode, eu? Vou falar eu Eu, eu tenho uma história muito louca Eu vim do mercado financeiro Ah Sim Sério? Eu trabalhava Eu trabalhava em uma formação de administração Eu era formado e trabalhei no mercado financeiro O papel debêntrio, CDI, CDB, essa coisa Eu vou resumir Aí, de repente, em algum momento da minha vida Eu tive um sintoma ruim E o que eu não sabia Eu desmaiei dentro de um hospital E aí, o médico, na época, diagnosticou falando Olha, isso não tá essa nomenclatura fechada ainda Mas parece que vai ser chamado síndrome do pânico Aí eu falei, meu, vou morrer e quando? Quando que isso acaba? Aí, ele falou, não, fica tranquilo e tal Resumindo a história, eu fiquei 15 dias de licença médica Quando eu voltei, graças a Deus, um abraço pro meu antigo diretor Mandou eu embora E aí, eu fui fazer um curso de palhaço E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida E aí, abandonei tudo pra seguir essa carreira artística E o Osório, respondendo a sua pergunta Ele me ensinou a procurar levar a vida um pouco mais leve Se permitir em errar, acertar, chorar, rir, pedir colo, levantar a mão Olha, preciso de um colo agora E é esse Osório que se encontrou comigo que me fez levar a vida um pouco mais leve Que bacana E a Lady Diet pra Ana? A Lady Diet, ela nasceu em 2009 Isso, foi quando eu procurei o Osório Pra fazer curso Vocês estão casados? Não Não Eu dei um curso pra ela Olha só que legal Ele me deu o curso E me convidou pra fazer parte do projeto Ela me ensinou que as pessoas tem que serem mais leves e menos egoístas E acreditar que você pode fazer o bem Por pouco que seja Você pode fazer uma pessoa sorrir Você pode ser boa Você faz um monte de coisas pra ver as pessoas alegres, né? Eu acho que ela me ensinou a ser mais leve Julgar menos Criticar menos E ouvir mais E eu acho que ir no hospital é uma experiência que Nesse mundo hoje que a gente vive, né? De todo mundo ser muito... Olhar pro umbigo só Eu acho que todo mundo devia dar uma espiadinha lá dentro Sabe? Ter essa vivência que a gente tem E nem que seja por um minutinho assim Pra dar valor Um pouco ao outro E ser melhor Agora Quem quiser fazer parceria com... Eu vejo a emoção nos olhos de vocês Isso é muito bonito, viu? Porque eu percebo que Vocês Além do trabalho lindo que vocês fazem Vocês têm uma cumplicidade muito grande Não só com vocês Mas com aqueles que vocês animam Desde o começo do programa aqui Eu tô ouvindo aqui no ponto O pessoal falando Olha que coisa mais interessante Mais engraçada Quer dizer, vocês trouxeram aqui ao nosso programa A arte de vocês A beleza, a leveza, a alegria Até pelos comentários que eu tava vendo aqui No WhatsApp Eu não tava respondendo Porque eu queria dar essa emoção Como nós combinamos aqui, né? Certo Mas eu queria primeiro parabenizar vocês Dizer que Se as pessoas estão nos assistindo agora Valorizem o trabalho do Nariz Vermelho Façam parcerias Vocês que têm hospitais Ou são diretores de hospitais Nosso querido Henrique Prata Prata aqui da casa até eu posso falar, né? Lá do Hospital de Barretos Hospital do Câncer de Barretos Tá aqui pra fazer uma parceria bacana com vocês Quem quiser encontrar vocês Como que faz? Então, nós temos o site que tá ali É GC, né? Já tá aparecendo isso? Ó, GC As letrinhas aqui, olha lá www.amigosdonarisvermelho.com.br Ou no telefone Posso dar o telefone? Pode 11 São Paulo O telefone é 3862-6191 Vou repetir Achei que você ia dar o aparelho 3862-6191 Ou celular 119912-92137 Estamos abertos a parcerias Me dá Me dá? Você não falou que ia me dar o telefone? É, dá o telefone Vou te dar, claro Não, mas esse aí não, não Esse daí é só pra cobrança Esse aqui tá velho Esse aqui não funciona, rapaz Não, esse aqui é telefone imóvel Isso aqui o que que é? A bateria dele? Isso é a bateria dele aqui É, é de carro Osório Obrigado Obrigado Presidente, meu amor Prazer Obrigado Prazer Gente, e a gente vai encerrar assim o nosso programa de hoje Agradecendo o seu carinho e a sua audiência Continue aqui na Rede Vida Continua Daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o melhor jornal da televisão brasileira O Jornal da Vida E a meia-noite o meu querido amigo Dalsides com o Conta Comigo ao vivo Quer dormir tranquilo? É com o Dalsides Eu faço isso todas as noites A gente se encontra agora na quinta-feira Beijo Beijo Tchau, gente, beijo Valeu, gente, valeu